E a bola rola! Chegou em cima o pessoal reclamou de falta ali, Nadine. Foi falta ali, Nadine? Nada, segue o jogo. Segue o jogo. Falou a dama da arbitragem, Nadine Bastos. Você prefere dama da arbitragem, Miss VAR? O que você prefere, Nadine? Qual o lance aí, Nadine? Vai terminar, hein? É isso aí, segundo tempo que já está rolando. Então, divirta-se. Vamos juntos. Zinho e PVC tabelando e analisando aí o primeiro tempo, 0x0. Eu acho o jogador importantíssimo. Ele não fez o primeiro tempo do que ele vê. Opa, teve falta ali, jogada perigosa. Levou o cartão amarelo. É isso aí. Dentro, passe mais à frente. E termina! Que pena!